A Argentina agora tem um câmbio alternativo para os turistas. A medida tenta colocar um freio no mercado informal e fortalecer as reservas do Banco Central Argentino. As explicações com Luciana Tadeu, nossa correspondente direta de Buenos Aires. Segundo o Banco Central da Argentina, esta cotação do dólar já está habilitada. Só que a oferta depende de cada banco e casa de câmbio. A nova cotação oferecida oficialmente aos visitantes estrangeiros será mais próxima às do mercado cambiário informal. Os turistas poderão trocar até 5 mil dólares ou o equivalente em outras moedas. Um em cada quatro turistas estrangeiros na Argentina é brasileiro. Logo que chegam ao país, os visitantes ficam sabendo que podem ganhar o dobro ou mais com a troca de dinheiro no mercado paralelo. Daí, em vez de ir a instituições oficiais, os turistas acabam vindo aqui na Rua Florida, que é o epicentro das casas de câmbio informais, chamadas de cavernas ou cuevas em espanhol, para conseguir uma cotação melhor. O objetivo do governo é fortalecer as reservas do Banco Central, que sofre com uma grave escassez da moeda norte-americana. O Ministério do Turismo calcula que os visitantes gastaram 1,4 bilhão de dólares só este ano. Mas só 15% foram trocados no mercado oficial. Enquanto isso, o valor do peso vai se diluindo em relação ao dólar paralelo. Ontem, a cotação informal atingiu um novo recorde e fechou em 345 pesos. Hoje, depois de aumentar ainda mais, recuou para 338. A oscilação preocupa os argentinos, já que incide nos preços locais que não param de aumentar. Nos últimos 12 meses, a inflação da Argentina chegou a 64%. E o mês de julho deve ser ainda pior.